Olá pessoal, meu nome é Angélica e esse é o Eduque Joga. Nesse programa nós conversamos sobre assuntos ligados ao universo dos games e da educação. E comigo apresentando está o Fabiano. Tudo bom, Angélica? Tudo bem. Olá pessoal, e hoje nós temos uma convidada muito especial. A professora Lívia. Oi, Fabiano. Oi, Angélica. Estou muito feliz de estar aqui participando do Eduque Joga hoje. Seja bem-vinda, Lívia. Mas antes da gente começar aqui o nosso papo com a Lívia, Bruno, nos conte como que vai ser e qual vai ser o jogo de hoje. É isso aí, Angélica e Fabiano. E com vocês, meus queridos, tudo bem? Tudo certinho? Espero que sim. Aqui é o professor Bruno, como vocês já sabem, e eu vou explicar para vocês a mecânica do jogo escolhido para o programa de hoje. O jogo se chama Stoppots, que é um palíndromo da palavra stop, ao contrário, se vocês perceberem. Quem nunca jogou Stopp na vida? Aquele jogo que a gente pega a folha de caderno, coloca nome, fruta e legume, minha sogra é, nome de carro, e a gente joga com os colegas na escola ou com a família. Você já deve ter jogado. Só que esse Stopp que a gente vai jogar é digital. É para smartphone ou para notebook. E o mais bacana, ele é gratuito. Dá para jogar com o mundo inteiro em salas aleatórias, mas o mais divertido dele é jogar nas salas secretas com seus colegas. Você protege ela com senha, você pode editar com as colunas que você quer colocar, os temas que você quer escrever, qual letra ou não você quer ou não utilizar. É bem bacana. O tema de hoje é arte. Nós temos uma convidada voltada para arte, então a gente vai colocar uns tópicos voltados para arte. E eu vou jogar também. Quem será que fará mais pontos? Vamos ver? Lívia, você está pronta para jogar? Ah, eu estou super pronta. Eu adoro jogar, gente. Ah, eu também gosto. Então a gente já começou aqui e tem que fazer umas coisinhas de escrever nomes e tudo. É o famoso Stopp, né, gente? E eu vou contar uma curiosidade, Angélica. A nossa convidada me contaram um passarinho que é do Rio de Janeiro, verdade? É verdade. E o Stopp tem um nome diferente lá no Rio, verdade? É verdade. É um nome esquisito. Como é o nome? É a Dedonha. Ah, eu já tinha ouvido a palavra da Dedonha. Sim. E eu já joguei muito de papel, né, gente? A Dedonha de papel. Hum, tem gente que está cantando Vitória antes do tempo. Avaliei, hein, Fabiano? Então vamos lá. Estou avaliando, estou avaliando. Estou avaliando. Mas é, assim, tem letra que é mais fácil, né? O A, né? Ah, de Angélica, né, gente? Se você jogar com X, quero ver. Então eu vou fazer uma pergunta para você, Lívia. Qual que é a importância da arte lá na escola? Olha, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu acho a arte muito importante na escola. Primeiro porque ela estimula a criatividade, né? Faz com que a gente possa expressar nossos sentimentos, nossas ideias, né? E que a gente também busque recursos, né? Descubra habilidades, talentos. A gente também aprende a expor nossa opinião, né? Lidar com críticas, com elogios, né? Quando a gente expõe nossos trabalhos no ambiente da escola. Lívia, você estava falando ali, você tem experiência como professora de arte, né? Aqui na nossa rede estadual. E eu queria te fazer uma pergunta. Como é que é dar aula e utilizar jogos? Qual que foi a tua experiência com jogos eletrônicos ou não na sala de aula? Então, eu não sou uma pessoa muito competitiva, mas eu gosto de jogar, porque eu gosto de participar das coisas. Ó, um parênteses, um parênteses. Sortiu a letra M. Mas continua falando, amiga. Ó, amiga. Ó, eles jogam a pergunta para mim e começa a rodada, entendeu? E é super difícil fazer isso. Mas enfim, vamos tentar. Então assim, os jogos, eles estimulam, né? A participação dos estudantes. A minha experiência, principalmente durante esse período de pandemia e tal, eu usei alguns jogos online, aquele Gartic, por exemplo, né? Mas eu também fazia algumas experiências como jogo de mímica, né? Ou alguns jogos teatrais que online dava para fazer, mas presencialmente também dá, né? Então, contar histórias, né? Ou jogo de quiz, né? Poxa, já deram um stop. Sério? Aham. É alguém que é da arte? Ah, não, não deram? Não, gente. Ó, vocês me enganaram. É a técnica da Angélica. Ela vem por trás, ó. Essa aí eu dei tempo, gente. Enfim. Ai, tô tentando aqui participar e responder, né? Não, é fácil? Não é fácil. Não, não, não tô tentando se esperar. Ah, o Bruno deu o stop. Ai, o Bruno, o Bruno, ai, o Bruno não sabe brincar. Tem que esperar os amiguinhos. Eu gostei do meu objeto. Alguém tentou imitar, mas o meu é objeto mesmo, porque macaco não é objeto. Macaco é, sim, objeto de cera. Ah. É. E o que é o macaco de cera? O macaco de cera foi o que eu coloquei, que é um objeto decorativo. Ah. Ah, então qualquer coisa eu posso colocar. Chamada de estátua. De cera, então, que vai virar o objeto. É, claro. Metida. Não fui eu. Não é nem mentida. Ela é mentida, que é como os alunos falam. Ai, minha profinha é mentida. É. Mala. Ai. Ai, olha o país. Não sou bom em geografia, gente. Tem um aqui que eu vou avaliar. Eu coloquei Marrocos e... Marrocos. Marrocos. Com sotaque. Já que eu já tava falando em Marrocos, e nós vamos para a próxima pergunta. Lívia, uma querida, uma pergunta. Qual que é o seu artista preferido? É uma coisa meio cringe, assim, né? Em termos novos? Backstreet Boys, né? Meus artistas preferidos. Aí vão falar assim, eles ainda existem? Existem, tá? Então, assim, para quem é mais jovem... Estão voltando com tudo. É uma coisa tipo One Direction, que também não existe mais. A gente já não sabe, mas eles estão voltando. Eles estão voltando. Eles foram em algum lugar e estão voltando. Lívia. De artista, Lívia. Concentre-se. Vamos falar dos Backstreet Boys. Vamos pegar alguma coisa, assim, de outras áreas, né? Falamos da música e de outras... Claro, eu pensei nisso também, né? Que bom. É. Então, eu, na parte de artes visuais, Fabiana, eu gosto muito dos artistas impressionistas, pós-impressionistas, o Van Gogh, né? Que é bem conhecido, eu acho, né? Nas escolas. Tem bastante professor que trabalha com ele. Mas eu também gosto de um surrealista chamado René Magritte, né? Porque ele traz umas obras que, para mim, questionam muitas coisas e trazem diversas interpretações para nós, né? A parte de literatura, assim, eu sou muito fã do Ariano Soassuna, né? E aí tem alguns filmes, né? Por exemplo, O Alto da Compadecida, né? Que é baseado numa peça que ele escreveu, né? Então, eu também gosto dessas artes, né? Mais outras, mas enfim. Falando de arte, arteira Angélica, eu vou contar uma fofoca. Eu sei que você gosta. Um outro Passarinho Verde me contou que você dança, que você escreve, publica obras. Verdade ou mentira? Ah, Lívia. É verdade. Lívia, então conta um pouquinho pra gente. Você trabalha como professora, mas você poderia ser dançarina também. O que alguém que é formado em dança pode fazer profissionalmente? Conta um pouquinho dessa tua trajetória, da sua formação, e onde que você pode atuar no campo ali da dança? Ah, tá. Peraí, que são muitas perguntas, né? E além dessa pergunta, tem a pergunta com o S que a gente tem que fazer no joguinho, gente. Pois é. Tá difícil aqui. Tá difícil, vou administrar. Mas, enfim, né? Então, eu me formei no Rio de Janeiro, né? E eu escolhi a dança porque eu sempre gostei de arte e, na época, era o que mais fazia sentido pra mim, né? Eu escolhi a parte de licenciatura, né? Que é pra dar aula de dança. Então, trabalhei como professora de dança antes de ser professora de arte em colégio, né? Mas, enfim, depois acabei parando nas escolas, né? Assim, trabalhando como profe de arte mesmo e pude ter contato com todas as outras artes porque eu sempre fui metida a fazer um pouco de tudo, sabe? Não sei vocês, né? Não sei a Angélica aí também é da área, né? Se gostava... Angélica é do teatro, né? Mas, enfim, se gostava das outras linguagens artísticas também, né? Música, desenho... Então, eu sempre fui metida a fazer tudo. A hora que eu voltei a trabalhar, assim, como profe de arte eu pude ter contato com tudo mais uma vez, né? Eu gosto muito de dançar mas esse campo, assim, de dança é um pouco restrito, né? Muita gente busca uma formação complementar pra trabalhar com preparação corporal, né? Eu também sou especialista em arte e terapia então eu uso a dança também como uma proposta terapêutica, né? Tem pessoas que atuam como coreógrafos, né? em produções de espetáculo então não apenas dançam profissionalmente, né? Mas também podem trabalhar na parte de criação, né? Ou também nessas partes de prática preparação corporal pra atores, né? Enfim... Porque eu acho muito legal, assim, você falar porque às vezes o estudante, quem tá assistindo pensa assim, ah, eu quero me formar em dança e não tem toda ideia do que que você pode fazer no campo da dança e a dança também como uma oportunidade de trabalho, né? Ferramenta artística, sumbato Fui eu Não, fui eu, não Fui eu Mas dá pra fazer... É um instrumento musical, ó Pã, 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 pã Salamandra é um mamífero? Não Salamandra é um réptil? Eu escrevi, mas... Eu como biólogo escrevi sanguí É, isso que é legal Se eu arrisquei o vácuo, alguém pode arrisquear salamandra É super normal, gente Sim, eu acho incrível, assim, onde a mente humana vai Ai, desculpa, mas eu tava soprando É que ele falou sobre tipos de instrumentos Ai, desculpa, é que essa parte eu não entendo Eu sou biólogo Eu tô no meio de duas artistas, gente Imagina como eu me sinto Mas eu tô passando vergonha aqui Só hoje? Ó, eu tô com cinco pontos Só hoje, ah, mas... Não, Lívia É, hoje tá sendo acidental A gente sabe que é um desafio falar e jogar Mas o Fabiano vai te lançar mais uma perguntinha aí Vamos ver se você consegue responder Vai virar a letra, vai virar a letra Vamos lá E... Vou lançar a pergunta Lívia, tem artistas, vários artistas Que mesclam as suas obras, a sua arte Com a tecnologia E aí, qual que é o seu ponto de vista? Qual que é a sua... O que você acha sobre isso? A mescla da tecnologia com a sua obra Então, eu sou super a favor, né? De tudo que a gente pode acrescentar na arte Misturar a tecnologia Eu já fui até Ia compartilhar aqui com vocês Num museu Lá em Joinville Que é o Museu da Dança, né? E ele tem uma exposição interativa Que você vai com o celular Aponta o QR Code E aí você vê os bailarinos dançando naquele espaço Através da tela do celular Fui numa exposição também do Leonardo da Vinci, né? Que era uma exposição imersiva Uma sala que tinha bastante interatividade Espetáculos de dança também Que misturavam Então, eu acho assim Nós temos toda a liberdade de gostar ou não gostar, né? Mas que as tecnologias têm muito que acrescentar, assim, na arte, né? De inovar Que é bem legal Então, pra você, super legal Tudo que vem, agrega ajuda Com certeza Gente, eu não sei vocês, mas Lê tá aí Ai, tá bem difícil ir mesmo Não sei o que escrever Olha, tá difícil Agora eu parei aqui Mas é que, Lívia Tem uma pergunta que a gente sempre faz no nosso programa Que é Quais são os seus jogos preferidos? E se você gosta de jogar jogos de videogame Ou se você gosta de jogos mais Por exemplo, jogar futebol, vôlei O que você gosta de jogar? Olha, confesso pra vocês que esses esportes, assim, na prática Não são meu forte, né? Eu sempre era a última a ser escolhida nos jogos, né? Na escola Vou compartilhar essa dor aqui com vocês, né? Cadê os panos pra gente tirar as lágrimas? Eu sempre, assim, me convidavam porque eu era legal Você é boa de papo, né? Você juntava a equipe Mas sabe qual que é a tática, Lívia? É ser o líder Que daí você escolhe as pessoas Já que você não vai ser escolhido Você escolhe É, pode ser É uma técnica Mas os jogos eletrônicos Posso levantar uma polêmica? A cor é índigo ou indigo? Eu coloquei Índigo Eu coloquei com um G Índigo É, tinha um índigo Eu coloquei com um G Essa aqui tá errada Com um E Isqueirador É a pessoa que vai te auxiliar Quando você quiser acender alguma coisa Não tem isso aí, não Isso aí é um delírio, Rogério Não Se você fosse milionária Desde quando o iogurte é fruta, leguma, vertu Ele é mais pra animal Porque ele é um ser vivo, tipo, uma bactéria, né? O iogurte Olha Deriva do leite, né? É Pois é Que isso, gente? Não, o impala é uma... É o quê? Eu não sei, mas eu tô tentando defender algo que nem eu fiz Impala é um animal Eu acho que é aquela coisa que você joga aqui Lenço Não Tipo, uma estola aqui Daí quiseram dizer que era uma impala O legal... Gente, esse is aparece em tudo Quem que começou is em tudo? Is, is... É que ia começar a escrever Is que 30? É que começou no isqueirador E eu não consegui mais... Hipopótamo é com a gata Quem colocou hipopótamo? Ai, ai O bom é que esse programa chama Educa e Joga Estamos educando Não Olha só Pessoal, hipopótamo é com a gata Então, ó, celebridade italiana É isso aí, ó Tem até cidadania Mas, enfim Eu gosto de jogos Sabe um jogo que eu gosto muito? The Sims Sério? Nossa, e tá casada com a próxima pergunta que eu ia fazer Indicação de jogos educativos Você conseguiria pegar algum desse jogo que você falou Ou outros que você até mencionou no início da tua fala E transpor pra essa realidade educacional E você trabalhar com o teu aluno lá na sala de aula? Então, eu pensei um pouco sobre isso, né? O próprio Garth, que eu já citei, né? No início, né? Mas eu também tava pensando em jogos, né? Que tem a ver mais com o corpo, né? Pensei no Just Dance, né? Que são desafios de dança Que, às vezes, os estudantes gostam muito, né? E se engajam nessas propostas Eu lembrei de um jogo também ligado à arte Que é o Guitar Hero, né? Também Eu já joguei muito, assim Gostava muito Porque ele dá algumas noções também De elementos da música, né? Noção de ritmo e tal Então, acho que eu consegui pensar de mais interativo, assim Seriam esses Angélica arrasou Angélica apertou o stop Gente, eu dei stop Não significa que eu consegui responder todas Mas é só pra gente ir avaliando Porque a gente precisa aqui finalizar o nosso papo, gente Foi muito legal conhecer aqui a Lívia A nossa dançarina, escritora E também, né? Jogadora Arteira Arteira E jogadora aqui conosco, né? Mas nos tentou jogar aqui Tentou A gente tentou escrever algumas palavrinhas A gente sabe que nessa pressão jogar nem sempre dá certo Esquece um H Né? Que não fui eu, gente Eu tava tentando só lembrar pra vocês Que hipopótamo é com um H Ninguém vai assumir Veio do nada Veio do mingo Esse eu nem cheguei a escrever Mas, gente Espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui Tenham acompanhado Tenham se divertido Anotado algumas dicas aqui Que a Lívia passou pra gente E se vocês gostaram mesmo Compartilhem e curtam E até a próxima Tchau 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 Se inscreva no canal